Bom pessoal, aqui ó, eu tenho dentro dessa garrafa aqui de 6 litros, eu tenho material de abelha iraí, jatai, mandaguari, mirim e tem um pouco também de manduri, tá? Um pouco de material aqui de manduri. É... são própolis, né? Cera, que a gente acaba coletando aí das caixas, das sobras, das iscas, né? Quando você faz uma captura e acaba sobrando esse material, eu vou juntando ele aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. E aí a gente vai misturar aqui com álcool, 92.8 graus aqui, né? Esse aqui é o álcool indicado aqui pra se fazer a loção atrativa, né? O pessoal costuma usar álcool de... o etanol, né? Que é o álcool lá do poço de combustível. Eu não indico, tá? Eu não... Eu não indico usar ele por... Pode ser... pode acontecer de vir misturado com solvente, com gasolina, né? Às vezes por eles usarem o mesmo meio de transporte, né? Então esse aqui... na verdade esse daqui, o álcool de cereais, são os indicados, tá? Eu vou usar esse daqui hoje. É... pela quantidade de material que eu tenho aqui, aproximadamente um quilo aqui de material, eu vou primeiro colocar duas... dois litros, né? Duas garrafas aqui. Pra deixar ele bem concentrado. Aí depois eu vou utilizar aqui a... as outras duas, né? Então eu vou... vou dar um pause aqui no vídeo. Vou abrir as garrafas aqui e a gente já continua. Bom pessoal, então eu abri aqui as duas garrafas. Agora vamos despejar o... o conteúdo aqui dentro. Bem, aqui foi um litro. Os dois litros. É... como a gente pode observar aqui, ó... Ele não completou ainda. Ele não completou aqui, ó... Não conseguiu encobrir a quantidade de material ainda. Então eu vou colocar mais um litro aqui, tá? Deixa eu dar um pause aqui. Então vamos lá. Mais um litro. Bom, agora sim. Utilizei aqui três litros de álcool. Tá? É... A gente conseguiu agora... Cobrir todo o material aqui, tá vendo? E a partir de agora... A gente vai fechar. E diariamente... Vamos agitar isso aqui por uns 10, 15 minutos. Todos os dias, tá? Uma, duas vezes no dia. Após 15 dias... Esse material aqui já vai estar pronto para ser utilizado. Já vai estar pronto para poder fazer as iscas aí para a captura das abelhas sem ferrão, tá? Eu utilizei aqui uma garrafa de seis litros de água mineral. Tá? Eu não... Eu não aconselho outro... Outro tipo de frasco, outro tipo de recipiente. Até por causa da contaminação do material, tá? E... Qualquer coisa pode... Pode colaborar aí para a contaminação do nosso material. Então a gente vai sempre focar na... Na... Na utilização de um material... Que não venha a danificar a loção aí, né? Então aqui é a garrafinha de água mineral, né? O álcool. A gente vai utilizar esse álcool aqui de 92.8 graus, né? Que é um álcool mais concentrado, né? É... Como eu já disse, não... Eu não aconselho a utilização do álcool do etanol. E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai... Aguardar 15 dias... Para que a loção fique pronta. Beleza?